A minha receitinha de hoje que eu quero compartilhar com vocês é aqui essa couve maravilhosa, couve manteiga. Eu tenho aqui bacon, eu tenho aqui a páprica defumada, aqui eu tenho alho já com sal. Vou colocar a frigideira aqui nessa panela, um fio de azeite e vou colocar para fritar o bacon. Vamos fritar o bacon, deixar ele bem fritinho. Em três minutinhos, esse refogado já está pronto, minha gente. Bem rapidinho mesmo. O bacon já está prontinho, fritinho. Vamos soltar aqui a cebola. E também vamos colocar aqui o alho para fritar tudo junto. O cheirinho está bom. Já está prontinho. Vamos aqui agora refogar a nossa couve. A couve, gente, é só um sustinho que a gente dá, porque senão ela perde todas as propriedades de vitamina que ela tem. É só um sustinho mesmo. E a couve já está pronta. A couve, ela contém a vitamina K. Uma vitamina sensacional para o nosso organismo. Devemos comer couve todos os dias. E é isso, pessoal. Já está prontinho a couve. Já vou desligar o fogo. Assim está. Gostaram? Muito bom esse prato maravilhoso. Ficam com Deus e até a próxima receitinha. Tchau, tchau.